Salve moçada, Moisés Martins de novo, hoje eu tô aqui pra falar de um instrumento muito especial Que é essa guitarra Telecaster da NT Guitars, é uma NT Telecaster As guitarras NT são construídas pelo Natan, que é um luthier de Uberaba, Minas Gerais, amigo meu E que me presenteou com essa guitarra aqui pra gente tá podendo divulgar o trabalho dele aí pelo Brasil afora Essa guitarra tem um acabamento incrível, uma construção impressionante Ela é uma Telecaster modelo Thinline, né, que seria uma hollow body, que é uma guitarra semiacústica Nesse caso, especificamente, essa guitarra só é hollow body, ou seja, oca na parte superior Aqui o restante da guitarra é sólido Por que isso? Porque o F-hole, que é esse buraquinho aqui em forma de F Nessa guitarra ele tem exclusivamente uma função estética, mais nada Então por que ela é só oca aqui? Pra evitar a realimentação e o excesso de feedback que as guitarras semiacústicas têm Pra isso a gente pode, com esse modelo, usar mais distorção, usar mais drive em volumes mais altos Que não vai atrapalhar tanto Esse instrumento tem o corpo e o tampo em cedro O braço é em meio com o bird's eye Olho de passarinho, que eu vou colocar fotos mais detalhadas pra vocês verem A escala de Rosewood Toda a parte de hardware, ponte, tarraxas, knobs, é tudo gotô A guitarra é cheia de detalhes, é toda bonita Tem a ponte trabalhada, os knobs trabalhados As tarraxas são gotô com trava Como vocês podem ver O braço dessa guitarra tem um corte modern Apesar de ser uma cópia de um modelo, entre aspas, vintage O corte dele é bem modern, é uma guitarra que tem o braço rápido Ela tá encordoada com corda 011 e ainda assim tem uma tocabilidade bem legal Os captadores são os de Marzio Twang King, ponte e braço Tem um som vintage, bem Twang mesmo, bem Telecaster Um som muito bacana Se tiver interesse na guitarra, procura aí no Facebook Natan MT Guitars Tem fotos de outros modelos que ele constrói O acabamento é realmente assim, é coisa de outro mundo É muito bem feita a guitarra É um instrumento incrível Eu recomendo Vou fazer um som da guitarra agora pra vocês Espero que vocês curtam Aquele abraço moçada Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau